que essa noite seja marcada por tudo aquilo que Deus já proporcionou para vocês até aqui por tudo que Deus sonhou junto com vocês por tudo que Deus desejou para vocês de bom até a data de hoje Bruno, você está levando o presente mais precioso que Deus me deu então cuida bem dela Foram muitas as lutas para vocês estarem aqui hoje foram muitos os desafios o olhar da Giovanna tenso o olhar do Bruno tenso mas no fundo do olhar de vocês brilhava uma esperança e a esperança que trouxe vocês até aqui que foi a base e o carro forte do amor de vocês dois e eu queria dizer para vocês que eu aprendi a amar demais vocês independente de religião de qualquer classe que seja o amor que eu sinto por vocês é como se fosse um sangue porque vi o quanto que vocês sonharam e hoje estão materializando esse sonho eu construí a home for you for you for me O pai e a mãe, eles têm um poder muito grande É um poder que vem do alto E pouca gente sabe disso Os pais têm poder que vem de Deus Para manifestar a bênção do Senhor Sobre a vida dos filhos E hoje vocês estão aqui como canal de bênção para a vida deles Porque vocês honraram e cuidaram Viu mãe? Porque vocês cuidaram bem E é por isso que Deus está presente nessa solenidade Agora deixarão de ser dois Dois é quando namora Agora serão um Uma só carne Um só sonho Uma só esperança Uma só trajetória Tudo que envolve agora É um Porque vocês dois a partir de hoje Serão um em Cristo Jesus Carne da mesma carne Você vai vencer Na torrida da ralda Vai vencer Na torrida da ralda Hoje aqui está sendo celebrada uma festa do amor Onde haverá no casamento de vocês O amor O perdão E a paciência Então hoje Não só apenas está materializando um sonho Mas está se tornando real Uma família Que nasce aqui hoje Uma família linda Cheia de sonhos Cheia de esperança Porque Deus assim sonhou por vocês E hoje É uma noite marcada pelo teu sonho Que você vai sonhar o sonho dela E cuidar dela Como Cristo Ama essa igreja E aí E aí E aí E aí E aí